Eu sei o que é, o que é você? Eu sei o que é. Eu sei o que é. Eu sei o que é, o que é você? Eu sei o que é, o que é você? Eu sei o que é, o que é você? Eu sei o que é, o que é você? Eu sei o que é, o que é você? Eu sei o que é você? Eu sei o que é. Transcrição e Legendas Pedro Negri